Olá pessoal, estamos aqui junto com o presidente da Bombril, Luiz Gustavo. Luiz, qual é a mensagem para os atacadistas e distribuidores desse Brasil? A mensagem é a mais direta possível. A gente precisa aumentar nossa distribuição e a gente conta com o canal indireto, com os atacadistas e nossos distribuidores para ajudar a gente a penetrar, a positivar os nossos produtos, a nossa linha completa de produtos na maior quantidade de clientes possível. Então, a Bade para a gente é um parceiro importantíssimo. Muito obrigado por sua presença, sua vinda aqui na Bade. Valeu, meu senhor. E pode contar, os atacadistas e distribuidores vão fazer o seu papel, tenho certeza disso. Pessoal, vamos ajudar a Bombril a crescer nesse Brasil.